Por um longo tempo, eu fui marcada por lesões. O diagnóstico rompeu os ligamentos do joelho e o diagnóstico não era nada bom. E deixe-me dizer, ninguém quer ser conhecida por um monte de vidas que foram mortas. Mas o último ano da minha carreira foi uma loucura, o melhor de minha vida. Eu estive no ringue contra algumas das maiores superestrelas da WWE. E quer saber? Quer saber? Shining Blizzard! Eu mostrei que eu posso estar competindo com elas. Tegan Nox, sua superestrela favorita. Eu gosto quando o público grita isso. Sem dúvida, uma história de superação, de coragem, de sacrifício. Aí vem ela acompanhada por Natália, esta jovem que nasceu no país de Gales. Tegan Nox! Temos ali, Roberto. Breve resumo do que foi a carreira da Tegan Nox. Ela surgiu no Mayhem Classic. Quando era apontada como a favorita para conquistar aquele torneio, sofreu uma lesão na primeira rodada. E essa lesão tirou ela dos índices por um ano e meio. Na sequência, voltou e se lesionou de novo. Exatamente. Os primeiros três anos da Tegan Nox na WWE foram praticamente no departamento médico. Mas nunca desistiu. Nunca abandonou o sonho. E aqui está. No ringue, diante da campeã das duplas, Piper Niven. O ataque da Tegan Nox indo para o corner. Era esse. Sentam. É bom fazer o que está fazendo a Tegan Nox. Não dar espaço para Piper Niven. Piper Niven, logicamente, além de mais forte, também tem muita técnica. Não se engane em quem vê o tamanho da Piper Niven. Zayali. Super estrela chinesa. Vem destruindo suas adversárias. Desde que a backlink conquistou o título feminino do NXT. Não é que a Indy Hartwell foi lá. E disse que iria defender a honra da divisão feminina contra a Zayali. Péssima ideia. Eu estou torcendo para a Zayali fazer ela defender muito bem a honra. Um, dois, três, respeito. Aí está a Chelsea Green, tigreza essa noite. Olha se sentam da Piper Niven. Eu falei, não se engane no tamanho dela. Ela tem uma mobilidade em comparação com o tamanho. É fora do normal da Piper Niven. Eu sou fã da escocesa Piper Niven. Que diga essa passagem, né? Carrega a Chelsea Green nas costas. Ela é o grande motivo pelo título das duplas. Pesando a mão da Tegan Nox. Ataca agora o braço esquerdo. Nossa, a juíza ali já perguntando se a Tegan Nox quer desistir. Vai para um sleeper hold. Escocia muito bem representada na WWE, Drew McIntyre, Piper Niven. Temos também o grupo Gallows, que é uma das forças no NXT. Paulata mais uma vez. Na contagem. Um, dois. Podemos esquecer, Roberta, a nossa querida Nick Cross. A maluquinha. O problema é que ela esquece. Ela esquece de onde veio, para onde vai. Aliás, naquela batalha real, começou o combate. Ela estava ali congelada no rim. Pegaram ela, levaram, jogaram sobre a corda. Ela nem assim percebeu que estava no combate. Tegan Nox veio com toda a energia. Vamos ver. Mais uma vez na velocidade. Nos braços da poderosa Piper Niven. Nossa, nesse driver. Um, dois. Dominando completamente o combate a Piper Niven. Tegan Nox não fez absolutamente nada. Começou na base da velocidade, para manter afastada a Piper Niven. Quando parou a velocidade, começou o domínio. Desse com o Cesar. A raiva está com muita raiva. A Piper Niven prende a Tegan Nox. Bota lá em cima. Vem trazendo. Opa, erro da Piper Niven. Um, dois. Ásia. Tegan Nox leva. Velhada no rosto. Nova contagem. Um, dois. Uma grande surpresa a Tegan Nox conseguir a vitória daquele jeito. Um giro curto. Olha a Chelsea Green. Olha a Chelsea Green. Clout. Lá em da Piper Niven. Está chegando nas cordas. Enquanto isso, a Natalya perdeu a paciência com a Chelsea Green. Começa o bate-boca. Olha a Natalya puxando o briga com a Chelsea Green. Piper Niven. Piper Niven na defesa. Combate continua. Cross party. Tentava ali um splash. A Piper Niven. Shine Weasler. Finalizador da Tegan Nox. Um, dois. Pézinho na corda. Foi rápido agora a Piper Niven. O esperto. Estava perto das cordas. Viu que não podia fazer o Kekalto. Colocou a perna direita ali na primeira corda. Mais uma vez. Vem trazendo a escocesa. Eles levantaram a Piper Niven. Nada feito. E veio para esmagar a Tegan Nox. Chance agora para ela. Um, dois e três. Uma vitória pouco esperada.